Eu tive um sonho, um sonho em que um avião me perseguia em cada canto da minha aldeia que eu corria. Até que me cansei de tanto correr, e então parei. O avião me alcançou, quando me deparo, estou coberto por uma substância que me arde a pele. Desesperado, sem saber o que fazer, desmaio, e depois apareço deitado em um rio, aliviado daquela ardência. Quando algo me diz, eu posso lhes ajudar, mas vocês estão matando vocês mesmos, e me matando junto. E aí 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 E aí